Federal está o Cláudio Humberto, chegando com um destaque também importante do Senado Federal, né Cláudio? Bom dia pra você. Olá, Pedro Campos, muito bom dia, bom dia a todos. Olha, tem gente, costuma-se dizer que há pessoas que estão na vida a passeio, né? No caso de um dos senadores de São Paulo, Alexandre Giordano, do MDB, ele está no Senado, parece estar no Senado a passeio. Olha, e é um passeio muito caro, ele tem uma atuação muito modesta, insignificante no Senado Federal, do ponto de vista parlamentar, mas vem chamando a atenção pelos gastos com combustíveis. Imagine que ele, que não tem voto, chegou ao Senado Federal por ser suplente do senador Major Olímpio, que faleceu de Covid em 2021, então assumiu a vaga e desde então vem ali, fica ali nas sombras, etc. Mas o que gasta o senador Alexandre Giordano em combustíveis é uma brincadeira. O levantamento indica que no seu mandato, nesses três anos de mandato, ele gastou 336 mil reais em combustíveis por nossa conta. É tanto dinheiro, é tanto combustível que é suficiente para que esse senhor que aparece na foto aí, o senador Alexandre Giordano, que é desconhecido na maior parte dos próprios eleitores do Estado de São Paulo, ele simplesmente seria suficiente para dar 17 voltas à terra, esse dinheiro gasto em combustível. É tanto dinheiro gasto com gasolina e até também óleo diesel, que a média mensal de gasto do senador, por nossa conta, isso é tudo por nossa conta, seria suficiente para realizar quatro viagens ida e volta entre Oiapoque, lá no Amapá, até Chuí, no Rio Grande do Sul, quatro vezes por mês, uma distância, considerando a distância em linha reta, naturalmente. Mas o fato é que, assim, os gastos que estão disponibilizados para quem tiver interesse no portal de transparência do próprio Senado Federal, esses gastos, para a gente fazer termos de comparação, fomos verificar, por exemplo, os gastos de outro senador de São Paulo com combustíveis no mesmo período. O senador astronauta Marcos Pontes, ele gastou 10 mil, 10 mil em combustíveis, o que menos gastou. A senadora Mara Gabrilli gastou 26 mil, são gastos razoáveis, ainda que seja estranho que os eleitores, nós, os otários que pagamos impostos, também sustentemos suas excelências nos seus gastos com combustíveis. Mas a diferença é exatamente essa, enquanto Marcos Pontes gastou 10 mil e Mara Gabrilli 26 mil, o senador Alexandre Giordano gastou 336 mil em combustíveis. E também há registros de gastos na utilização de automóveis da família e das empresas da família, ou pelo menos de uma delas. A alegria, o senador tem feito a alegria dos donos de um posto de combustíveis na cidade de Morungaba, onde ele tem um hotel fazenda no estado de São Paulo. Pois bem, tem um posto lá que só esse posto faturou 112 mil reais com combustíveis. Tudo isso pago com o dinheiro do, enfim, de quem, afinal de contas, rala muito para sustentar toda essa cambada. O Ministério Público chegou, inclusive, a representar contra esses gastos o senador junto ao Supremo Tribunal Federal. Pois é, tem que ser lá no Supremo porque ele tem foro privilegiado. E o Supremo, ao contrário de outras decisões muito polêmicas, o Supremo simplesmente arquivou, achou que não havia, não era caso de fazer, de investigar nada disso, apesar dos indícios indicando a utilização dessa cota, desse dinheiro público, para abastecer carros da família e até da empresa do senador por São Paulo. Tudo isso foi levantado pelo jornal Folha de São Paulo e fica todo mundo meio perplexo. Por que o Supremo arquivou a denúncia contra o senador? Ora, é setor público, eles acham que a nossa obrigação é pagar impostos e o direito que eles têm é de usufruir plenamente disso. Uns protegem aos outros com toda certeza e esse gasto vai se associar a tantas denúncias a tantas outras que caíram no esquecimento. A senadora que gastava milhares de reais com sorvete, gastava mesmo, né? Tem aquele senador que também, o deputado federal, que gasta com refeições em restaurantes de luxo, bebidas muito caras, aluguel de jatinho, contratação de seguranças, eles fazem o que querem. Eles têm uma cota ali enorme de dinheiro todo mês para gastar e buscar o ressarcimento nos cofres públicos através do Senado, que tem lá uma gazua que abre, arromba os cofres do Tesouro Nacional para promover esse tipo de ressarcimento. O senador alega que nada disso é ilegal, etc e tal. Ele tem uma certa razão porque as regras em torno disso favorecem exatamente, ou facilitam a prática de irregularidades. Afinal de contas, gastar 336 mil em combustíveis por nossa conta não pode ficar por isso mesmo. Agora nós voltamos.